Estava sendo descarregada no centro de Goiânia. O caminhão foi roubado em São Paulo, numa rodovia, por homens armados. E ao meu lado está o Tenente Bastos, do Tático Operacional Rodoviário, que realizou essa apreensão em flagrante. Tenente, como que a polícia conseguiu chegar até essa carga? Foi um trabalho de inteligência realizado pela Agência Regional de Inteligência do Comando de Policiamento Rodoviário. Eles identificaram que aconteceu esse roubo na cidade de São Paulo, no dia 30, e identificou a situação que aconteceu, a carga de calçados que foi roubada. E identificou e localizou um indivíduo oriundo do estado de São Paulo. Estava aqui em Goiânia, em um hotel. A equipe de inteligência, juntamente com o Tático Operacional Rodoviário, identificou e prendeu esse indivíduo. Posteriormente, após diligências, foi localizado o caminhão, contendo toda essa carga que foi roubada em São Paulo, no centro de Goiânia, sendo descarregada em uma loja, onde foram presos lá no local, mais duas pessoas, ao total de três indivíduos presos aí. A gente está falando de um caso grave, porque essa carga foi roubada, mas teve quem comprou essa carga, e aí não dá para afirmar, né, Tenente, porque as investigações vão continuar, se sabiam ou não da origem, né? Não, isso aí não tem como afirmar agora. Vai ser feito aí um trabalho com a delegacia especializada, né, da Polícia Civil, mas com certeza vai identificar qual foi a situação que estava envolvida, se tinha conhecimento ou não, né, os indivíduos foram já presos ontem, e vai ser, com certeza, posteriormente vai ser identificado isso aí. Agora, em relação aos presos, são três presos que vão, por enquanto, responder por receptação. O flagrante foi feito? Foi feito. Um indivíduo, esse oriundo do estado de São Paulo, ele estava aqui em Goiânia, né, acredito que apenas para realizar essa transação, no momento que ele foi localizado pela equipe do Tático Rodoviário, né, Operacional Rodoviário. Então, ele tem passagens lá na receptação, quanto mais no crime, né, então, com certeza, ele vai contribuir muito lá na especializada para fazer essa apuração. Obrigada ao Tenente Bastos, aos policiais envolvidos nessa ocorrência, a gente ressalta a importância, inclusive, da denúncia. Você que vê alguma movimentação suspeita, denuncie o Tático Operacional Rodoviário fazendo um trabalho importante, recuperando essa carga, que foi roubada em São Paulo e estava sendo descarregada no centro de Goiânia.